Nosso conselho, coma sua pipoca rápido ou não sobrará nada para você. Pessoas super rápidas podem fazer qualquer coisa. Os planejadores do casamento sabem o que estão fazendo. Este buquê será útil para o meu próximo casamento. Obrigado! Uau! Ele está apagando velas com uma mão! Como ele está fazendo isso? Ele deve ser um dominador de fogo. Mas se você olhar mais de perto, a realidade é realmente muito diferente. A verdade é que ele só tem uma assistente super rápida. Sabemos o motivo pelo qual os martelos sempre acabam atingindo seus dedos. Apenas uma pessoa super rápida trabalhando ao seu lado, fazendo as coisas 100 vezes mais rápido que você. E afeitas 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 Ou talvez você seja realmente muito lento. O Fantasma do Provador Robin Hood Ele pega coisas dos ricos e as dá aos pobres. Cuidado! Essas garotas não têm ideia de que existe um cara muito rápido e muito rude escondido entre elas. O Fantasma do Provador Ei, quem comeu todos os biscoitos? Quer chutar a bola? Vou tornar um pouco mais difícil. O Fantasma do Provador Que luta intensa? Vamos ver isso novamente em câmera lenta. O Fantasma do Provador O Fantasma do Provador O Fantasma do Provador Este encontro romântico foi terrível. Esse é meu ex. Nós terminamos porque ele era muito... rápido. E esse cara é super sortudo. Ele está cercado por garotas velozes e determinadas. É bom ter uma esposa super rápida. Então você não precisa se apressar. Então você não precisa se apressar em lugar algum. O Fantasma do Provador O Fantasma do Provador Acho que nosso garçom super rápido misturou nossos pedidos. Nada de gorjeta pra ele. Você gostou das nossas brincadeiras super rápidas? Então comente abaixo se você deseja ter super velocidade e para que a usa. Além disso, não se esqueça de apertar o botão de inscrição, curta este vídeo e clique na campainha. Não perca nenhum vídeo fascinante da Wall Motion. E aí